Música São várias as cascatas do Penedo Furado. Duas ribeiras oferecem esquedas de água e piscinas naturais. Algumas cascatas têm vários metros de altura, mas a maioria não são muito altas. Com a época das chuvas, ganha uma força extra que intensifica o ambiente natural com muitas rochas e a água a correr por baldes estreitos. Onde formam piscinas naturais, Diogo Moreira e Joana Campos referem que a água é fria e o comentário foi feito no verão depois de um banho. Sim, sim. Olá, como está? Já, já. Tomámos hoje. E a sensação que lá está? É muito boa, é muito boa. É fresquinho, é fresquinho. Portanto, as pessoas que são mais coisas na parte da água, ou seja, a água fresca, têm um cuidado, não vão de repente. Mas, opá, eu vou sempre devagarinho e depois é que me molho. E a água que bate na cascata é quente. Sim, sim, sim. Se no verão é mais agradável para se tomar banho, agora, as ribeiras oferecem-nos um paraíso, porque há menos gente. O acesso ao primeiro grupo de cascatas é fácil. Um passadiço com cerca de meio quilómetro começa junto à praia fluvial e acompanha a ribeira do Codes, onde podemos descer para outras praias fluviais. Eu estive hoje nesta aqui, nesta aqui que desce-se ali e depois é só. Tem ali um passeiozinho. A água a correr. Exatamente. É fresquinho, é fresquinho. E ali tem uma parte que é com lama. Aquilo é muito, é muito, muito soft ao entrar na água e tudo. Em alguns recantos há também piscinas naturais que eram muito procuradas antes da construção do passadiço. A vista de conjunto obtém-se do miradouro do penedo furado, que empresta o nome ao lugar. É um rochedo enorme no topo de uma encosta, como se fosse uma escarpa. Quando descemos o vale percebemos que o furado não é uma figura de estilo. O penedo tem uma enorme concavidade na sua base. Do miradouro temos uma vista ampla das serras e da albufeira do Castelo de Boto. O olhar mais próximo, quase na vertical, foca-se na praia fluvial, na ribeira e no passadiço. Já é para aí a terceira vez que eu venho aqui. Porque é magnífico. É só as vistas. É incrível. E as cascatas têm aqui umas 4 ou 5. Enquanto te referes à vista, é desde lá de cima do miradouro? Desde lá de cima. E depois você vem aqui aos passadiços. E as passagens aqui, só a vista. E as cascatas lá em cima têm uma incrível. que está para descer. Eu até fui com a minha namorada lá e é incrível. Para não falar dos monumentos que têm. Exatamente. Os anjinhos, o arcanjo. O 3? Nem sei quantos têm já, mas lá em cima, perto de uma casa abandonada, tem tipo um miradouro e daí consegue-se ver esse, acho que é o arcanjo, e depois consegue-se ver outro do outro lado e tem lá a explicação, tem uma plaquinha e tudo. Joana Campos refere-se ao miradouro das fragas do Rabadão, onde um caminho nos leva para um santuário e uma via sacra com estátuas colocadas perto de Penhascos. Mais próximo do pneu de furado, onde encosta para a Ribeira de Codes, está um fóssil com cerca de 500 milhões de anos. Tem o nome de bicha pintada e tem cerca de 30 centímetros de espessura.